Nós vamos mostrar para vocês de casa o outro lado deste grande evento, que é o SEAB. O SEAB é o Congresso de Informação do Segmento de Automação Bancária e também da parte de Financial. A Red Star está aqui produzindo quantos espaços aqui na feira? Este ano, quatro espaços, mas é um evento onde nós já temos bastante tradição. A gente está aqui na frente de um espaço que foi concebido pela Red Star e tem toda uma suntuosidade de pé direito, de montagem, que faz com que a empresa que vocês estão produzindo tenha essa projeção no SEAB. Sim, o SEAB é uma feira que tem muito a ver com o estilo do trabalho que a gente oferece para o mercado. Personalizado, com projetos diferenciados. É uma feira onde o expositor investe bem na participação e nós temos a oportunidade de mostrar o nosso melhor. É muito bom. Além do grupo New Space, a Red Star está aqui com a IBM e quais mais marcas? IBM, Veritas e Morpho. IBM já é um cliente que nós atendemos pela terceira vez. Ano passado nós ganhamos, inclusive, o prêmio, o melhor stand da feira. Esse ano ainda não saiu a premiação. Vamos ver, quem sabe aí a gente consegue fazer uma dobradinha. E, Varínia, quantos dias para se produzir todos esses stands e montar aqui dentro do SEAB? Como é que é feito esse trabalho? É, na verdade, é um trabalho que começa pelo menos, no mínimo, uns dois meses antes, né? Que a gente consegue realmente começar a dar corpo para o projeto. Mas, ultimamente, a IBM, por exemplo, trocou muito a identidade visual. Todo ano eles renovam. Então, a gente acaba tendo o projeto fechado quase que em cima do evento. É uma correria. Nós temos que ser bastante ágeis nesse sentido. E, por exemplo, a New Space, criando ações interativas. E, cada vez mais, a gente tem que participar junto com o cliente para dar soluções às agências. Então, é um trabalho que deveria ser feito com mais calma, mais tranquilidade. Mas, nosso mercado de eventos não permite muito. Então, é por isso que nós temos que ter uma boa estrutura. O Transamérica Expo Center, ele propicia para a montagem, para vocês, ele é um espaço que tem, assim, a característica de se fazer um bom trabalho? Muito bom. O Transamérica, para nós, é um dos melhores espaços. Propicia, principalmente, essa liberdade de criação, porque nós conseguimos trabalhar com bastante elementos aéreos. É uma linguagem em projeto que é bem interessante e não são todos os pavilhões que têm esse recurso. E, também, em termos de localização, de transporte, de descarga dos materiais. Então, para nós, é um pavilhão muito interessante. Essa solução de você pendurar os espaços aéreos dá uma assuntosidade e acaba tendo um custo mais acessível também. É, fica super suntuoso e você consegue ter mais liberdade de circulação, né? Porque não tem elementos atravancando a circulação. É muito uma linguagem de montagem que é feita no exterior. Lá, dificilmente, você tem muita construção embaixo. Todos os elementos são aéreos. E isso é interessante também porque ajuda na iluminação, né? Deixa ela bastante uniforme e suntuoso. Falando das parcerias com os promotores, a Red Star tem essa característica de trazer uma solução tailor-made para poder fazer com que os promotores possam oferecer aos seus clientes o espaço a metragem com o estante construído. Isso é uma tendência? Sim, nós já temos bons exemplos de trabalhos junto a organizadoras de conseguir viabilizar, trazer novos expositores. Expositores que estavam, na verdade, com verba reduzida e que deixariam de participar. E com essa solução que nós estamos trazendo, está viabilizando os eventos e fazendo com que os eventos permaneçam com qualidade, bonitos, apresentáveis, que também é importante. Vamos deixar o endereço eletrônico da Red Star que está aparecendo aqui no seu vídeo, que é www.redstarbrasil.com Entre em contato para obter maiores informações e saber como você pode ter todo o atendimento de uma empresa líder nesse segmento de montagem e cenografia aqui do nosso país. Entre em contato para obter maiores informações e saber como você pode ter todo o atendimento de uma empresa